Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta pra vocês. Meninas, qual é o desafio que nós mulheres enfrentamos toda santa semana? Sem dúvida, é fazer com que o esmalte tune mais na nossa unha. Duvido que exista alguma mulher que nunca choramingou aí pelos cantos, que acabou de fazer a unha e a bendita já lascou. Você já fez ou faz parte desse time, então você não pode perder as próximas dicas. Atenção para a saúde das suas unhas, não adianta usar o melhor esmalte do mundo se a sua unha estiver fraca e frágil. Quando a unha está fraca, é preciso repor vitaminas. Além disso, você pode usar bases fortalecedoras pra ajudar a dar uma força a mais aí pra sua unha, antes de aplicar o esmalte. E não vamos pular etapas, certo? Antes de passar o esmalte, é importante sim lixar, polir as unhas, porque esse processo limpa as unhas e ajuda a melhorar a fixação do esmalte. Fuja! Sai correndo dos esmaltes velhos e grossos! Para a sua unha ficar linda, menina, o seu esmalte precisa ter uma boa qualidade, ele não pode ser nem muito fino e nem muito grosso, tem que ser o meio termo. E não aplique esmalte em excesso nas unhas, se controle! Passe apenas duas camadas finas de esmalte na unha, porque se o esmalte ficar grosso, aí que ele vai descascar mesmo. Não deixe de usar também algum tipo de secante ou top coat nas unhas, porque esses produtos deixam o esmalte mais homogêneo e aumentam a durabilidade do esmalte na unha, além de dar mais brilho. E se a sua unha lascar, não se desespere. Quando isso acontece, eu tento corrigir a pontinha com o esmalte e depois aplicar o top coat por cima. Isso vai ajudar a aumentar a durabilidade do esmalte e fazer com que ele não lasque de vez. E como a gente faz as unhas, mas é dona de casa ao mesmo tempo, não tem muito pra onde fugir, aqui é vida real. Então eu uso luvas pra proteger as unhas quando eu lavo a louça, quando eu mexo com água de modo geral, com produto de limpeza. E pra mim isso super funciona. Ajuda a aumentar a durabilidade do esmalte e fazer com que ele não lasque e não perca o brilho. Esses são alguns dos cuidados que eu procuro tomar pra aumentar a durabilidade do esmalte na minha unha. Se você tem alguma outra dica ou conhece algum outro truque, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal. Um beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho